Na LM, fazendo um servicinho aqui, ó, da barra de LED, o carro tá bem legal, tá com as rodinhas aqui, o cliente baixou E a gente fez aqui o serviço de barra de LED, olha, esse aqui foi o desenho Olha como é que ficou legal, aqui o outro lado Tá vendo, essa barra de LED, a gente colocou ela com a função de seta, né, então ligando a seta aqui, ó Ela desarma o pólo branco, pisco laranja, aqui o visual de frente Olha lá, o outro lado Olha lá, que legal, ó Ficou um desenho bem bacana, a primeira oportunidade que a gente teve aqui de fazer esse Ford Ka, ó Ficou com um desenho bem legal Essa versão aqui já é a versão que vem com máscara negra Mas quem tem o Ford Ka e quiser que a gente faça a pintura, a gente consegue também fazer a pintura máscara negra aqui no farol E aqui no interior do carro a gente também fez um serviço bacana, ó Que a gente colocou, a gente fez a iluminação interna aqui Colocamos o LED aqui nessa parte aqui da maçaneta Aqui do porta-copos, ó Deixa eu entrar aqui no carro e mostrar o outro lado Olha lá, ali na parte do porta-copos, tá vendo? E aqui atrás também, ó Aqui nessa parte aqui do porta-copos a gente também colocou E o interessante é o seguinte, ó Por mais que seja uma iluminação bem de leve, bem fraquinha O cliente pediu pra gente colocar um botão A gente colocou um botão aqui escondidinho, ó Então quando ele não quiser que fique em funcionamento, ele desliga Apertando aqui, ligou Então aqui, ó Em algumas situações, por mais que seja, como eu falei, né Por mais que seja uma iluminação bem fraca Em algumas situações, com uma estrada, alguma coisa assim Pode ser que atrapalhe um pouquinho Então a gente colocou aqui o botão Pra que ele possa desligar aqui Quando ele tiver vontade Tá ok? Então esse aqui é o projetinho do Ford Ka Pronto aqui na LM Mostrar um pouquinho mais aqui do farol Quem tiver interesse aí no nosso trabalho Nosso telefone é o 21-98-799-6985 Só trazer o seu projeto aqui pra loja, beleza? Então é isso, galera Obrigado por acompanhar nosso trabalho E até o próximo vídeo Valeu!